No carnaval tudo é festa, mas é preciso tomar alguns cuidados especiais porque é nesta época do ano que costuma aumentar a distribuição de notas falsas. Veja na reportagem da TV Brasil algumas dicas para você não cair na pegadinha da nota falsa. Nas ruas muita gente se confunde e fica em dúvida se uma cédula é falsa ou verdadeira. Uma pessoa alegre como eu não reconheceria, porque a textura dela parece um pouco, acho que papel, só mesmo quem conhece, vai olhando para ver se a lista d'água aqui não tem, né? Um olhar mais atento revela. Particularmente aquela marca d'água que a gente vê e mais a textura, mais além nada disso. Com o carnaval chegando, maior trânsito de pessoas pelo país e com mais dinheiro em espécie em circulação, o risco de receber notas falsas aumenta. Qualquer pessoa pode recusar uma nota ou verificar os elementos de segurança ou compará-la com outra cédula verdadeira. É sempre importante também recomendar ao dono do exemplar suspeito que procure uma agência bancária que irá encaminhar a cédula para análise do Banco Central. Segundo o Banco Central, o sistema de fabricação de cédulas no Brasil é seguro, mas é preciso ficar atento, principalmente no efeito visual e no relevo das cédulas. Você pode ver a marca d'água da cédula, ver o número escondido aqui e também no caso do 10 reais e do 20 reais você tem o número que muda de cor. Só no ano passado foram retidas mais de 460 mil cédulas falsas de diferentes valores, totalizando mais de 30 milhões de reais em dinheiro falso. O Brasil tem índice de falsificação baixo comparado com outros países. Ela está controlada, mas é importante que a população esteja atenta ao dinheiro. A falsificação de dinheiro é crime, com pena prevista de 3 a 12 anos de prisão. Quem de má fé tentar colocar uma cédula falsa em circulação também pode ser condenado. Há uma pena de seis meses a dois anos de detenção. A falsificação, na verdade, ela se espalha no país todo. Agora os grandes centros, o destinatário natural são os grandes centros pela facilidade de inserção no meio circulatório.